Muito, 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 muito por vocês terem assistido as nossas lives nesse período. Eu tô meio gripado hoje, peço desculpa se tá usando papel na frente da câmera, mas se faz de necessário. Enfim, quero agradecer muito por vocês terem assistido as lives do Balete com Vida. Foi um projeto que nasceu, assim, de uma inspiração, né, enquanto o pessoal vai chegando aí eu vou fazer as considerações iniciais. Quero agradecer por vocês terem ficado aqui com a gente, ficado em casa e com a gente nesse período tão difícil do distanciamento social, da quarentena e isolamento pra algumas pessoas, viu? Foi muito, muito prazeroso ter vocês aqui com a gente. Quero agradecer aos monitores que estavam aqui, estavam e estão, né, aqui com a gente, divulgando, compartilhando, mandando as perguntas, sempre aqui pelo grupo dos monitores. Então, os monitores também foram muito importantes pra gente nesse momento. Agradecer também a Felipe, meu parceiro de Dalete, né, de gestão, e que segurou aqui a barra em alguns momentos que eu não pude aparecer e fez isso com muita maestria, então. E nos momentos que também tava agendado pra ele aparecer. E fez isso com muita maestria, então, sem mais delongas, vou convidar a Júlia, poeta, pra entrar. Aguardando. Aguardando o Júlia aceitar. É, um beijo pra Felipe Luzo Geada. Oi, Júlia, seja bem-vinda, amor. Obrigada. Então, gente, Júlia, ela é a materialização de uma arte genuína e muito significativa. Ela escreve e chega a todas e todos de forma leve e intensa. Sua poesia é marcante não só pela verdade que conseguimos extrair dela, mas também pela simplicidade que traduz o mais singelo que temos em nós. Muitas vezes escondido para dar lugar ao que a sociedade do espetáculo espera. Júlia lançou recentemente seu primeiro livro, intitulado No Meu Quintal, que conta com apoio de Alô Magaliano, na produção, cultural e eventos. Siddhartha, que é o design e ilustração. Coruja, com distribuidora, Sesc também. Além dos artistas, Karen Mendes, Dan Silveira, Zé Calu, Domingo Santeiro e Franco Setuveal. Falei certo, né? Franco Setuveal. Então, Júlia, seja bem-vinda. Quero que você faça essas considerações iniciais. Então, boa noite, pessoal. Eu sou Júlia Poeta, tenho 20 anos e escrevo poesias desde quando eu tinha 9 anos de idade. Eu não sei exatamente quando que a poesia surgiu na minha vida. Eu só lembro quando a gente estava lá com o caderno aberto e comecei a escrever. Então eu vi que era isso que eu criei para a minha vida e é isso que eu faço até hoje. Eu moro na zona rural de Fred Santana, no distrito, em uma comunidade queimambola. E é isso. Hoje, acho em minha vida e quero fazer isso até o dia 10. Ai, que maravilha. Estou tão emocionada, Júlia, da gente estar encerrando esse momento com você. Falando de poesia, que é algo que eu gosto tanto. E aí eu quero que você leia, recite um poema seu de início para a gente se deliciar mais ainda com esse momento. Claro. Deixa eu ficar só a gente aqui. Certo, meu amor. Coragem. Coragem. Quando der aquele aperto, que maltrata e sufoca, aprenda com os erros em cada passo da sua rota. Pois, o que seria dos nossos acertos se não fossem as nossas derrotas? Para saber ganhar, é preciso também saber perder. Recomeçar devagar é o primeiro passo para vencer. Aprenda que caminhar é mais importante que correr. Tenha paciência e tranquilidade para seguir na direção. Tenha calma e maturidade para recuar na precisão. Porque não adianta ter velocidade e correr na contramão. Reconstrua outro endereço, visando caminhar para frente. Se preciso, volte para o começo e recomece novamente. Porque não tem preço batalhar pelos sonhos da gente. Aprenda a cair e levantar com classe. Saiba que sorrir cura mais que metiolate. Aprenda a resistir e transformar sua resistência em arte. Tenha fé na caminhada, seguindo seu compasso. Seguindo na jornada, até quando tropeçar no cadarço. Porque o que vale não é chegar no topo da escada. Mas sim ter coragem para dar o primeiro passo. É isso. Ai, que lindo! Pessoal que está chegando, está chegando agora. Fique à vontade para fazer perguntas para a nossa convidada. Júlia, eu queria que você falasse um pouquinho mais de Júlia Poeta. De onde vem, desse lugar que você vem. Você já falou aí da zona rural. Mas que você falasse um pouquinho mais sobre de onde nasce Júlia Poeta. Então, falar de mim é um pouco complicado. Aliás, acho que todo mundo para poder falar de si mesmo é um pouco complicado. Mas vamos lá, vou tentar. Como eu disse lá no comecinho, eu comecei a escrever com nove anos. Só que eu não sabia que poesia era poesia, entende? Era uma coisa muito estranha para mim. Porque eu era uma mina muito tímida. Não tinha nenhum amigo. Nem para poder sair na rua. Então, quando eu comecei a escrever poesias na minha escola, eu costudava o colégio Vasco da Gama, que fica aqui mesmo, de amor, na zona rural, eu tive o primeiro contato com ela. Daí eu não parei mais. Tanto que o nome do primeiro livro é no meu quintal. Porque eu costumo escrever no quintal da minha casa mesmo. Como é que a gente tem contato com a natureza, com o chão. Então, eu gosto muito disso. Então, hoje a zona rural tem muito de mim. Onde eu vou, eu costumo levar isso para as pessoas. Porque acho que se tirar isso de Júlia, eu não serei a Júlia poeta completa, entende? Sim. E aí você também é estudante de letras, não é isso? Sim. Eu fazia letras vernáculas na Unéb de Alagoinhas. E agora eu fui aprovada na UF. Fazer letras com espanhola. Correr na espanhola vai ser minha caloura. Seja bem-vinda à UFs. A UFs vai ganhar muito. Você também vai ganhar muito. Você, inclusive, é uma potencial pessoa para estar no diretório acadêmico. Se tiver interesse em entrar também nas próximas gestões. E você escreve suas poesias em umas plaquinhas, né, Júlia? Que é o grande diferencial, é o grande diferencial da sua poesia. Eu tive essa ideia, acho que foi no finalzinho do ano passado, ou foi antes. Foi antes. Porque eu queria arrumar um jeito de levar a minha poesia para as pessoas. Deixar elas mais próximas. Daí, no começo, eu escrevia elas com piloto mesmo, numa folha de papel normal. Daí eu comecei a demorar mais. Comecei a escrever em folha de ofício, a deixar mais clarinho, assim. Daí, as pessoas que moram longe da minha cidade, elas mandam um e-mail, eu me envio, elas imprimem e tiram a foto. Aí eu tentei aproximar a minha poesia das pessoas. Aí fica uma poesia segurando a outra poesia. Ai, que lindo. Inclusive, tem muitos artistas, né, publicando fotos com suas plaquinhas. É, assim, eu chego, assim, no mais próximo, alguns me seguem. Aí eu mandei lá no direct, lá, sem nenhuma. Eu achava que eles nem iam me responder lá. Aí eu falei, ô, eu faço um trabalho de poesia, segunda plaquinha e tal. Daí, do nada, assim, Nando Reis respondeu. Ele falou, claro, vai ser um prazer. Naquele dia, eu quase desmaio. Nando Reis com a minha plaquinha. É um sonho. Foi a primeira pessoa, foi o primeiro artista que compartilhou. Você lembra quem foi o primeiro artista? O primeiro que tirou a foto foi o Nando Cunha. Foi o Nando Cunha, aí depois veio o Nando Reis. Veio o Astrid Fontenelle também. A Nanda Costa, que ela ficou de tirar. Acho que ela vai tirar ainda pra poder mandar. E aí a gente vai, foi falando poesia. Amo. Professora Edna entrou agora, mandou um oi, Júlia, pra você. Oi, prof. Tem pessoas aqui também da Colômbia, mandando saludos desde Colômbia. Muita gente bacana assistindo a gente. Júlia, então foi através dessas fotos que os artistas tirando, que você conseguiu chegar num programa de Fátima, num encontro com Fátima, que você participou duas vezes, não é isso? Sim, então, a minha primeira participação no encontro é uma história muito grande. Porque no tempo das eleições, eu fiz um vídeo lá, me posicionando sobre com a chave e tal. E esse vídeo viralizou. Daí, com toda essa repercussão, eu fui convidada pra participar da FUP, que é a Festa Literária das Periferias do Rio de Janeiro. Daí fui eu e a minha madrinha, a Tamara, e lá no aeroporto a gente viu a Fátima. Daí ela me conheceu e tal, e falou, Júlia, quero te levar no programa pra poder bater um papo e tal. Daí eu pensei que era brincadeira, assim, né, simpatia dela. Mas aí, em janeiro, acho que foi janeiro, nas minhas férias, eu recebi um telefonema, e quando eu fui ver, era a produção do encontro. Daí eu fui pra lá, a parte da primeira vez. A Fátima foi super gentil comigo, ela é muito gente boa, me tratou muito bem. Me acalmou lá, porque eu tava nervosa. Não fazia ideia que o programa era ao vivo, fiquei sabendo lá na hora, fiquei tremendo. Daí ela foi lá, me acalmou, falou que ia ser super tranquila, e foi, na verdade. Então, foi uma bênção da minha vida. A Fátima e o encontro. Um e os dois, né? Perfeito. Isso também foi abrindo porta, assim, pra que mais artistas conhecessem o seu trabalho, mais pessoas, de modo geral, né? Eu falo artista por conta das plaquinhas que tiravam fotos. Nessa época, você... Não, desculpa, pode falar. Não, pode perguntar. Eu ia te perguntar se, nesse momento, você já tinha o livro, se você já tava com o meu quintal publicado. É, publicado, não. Ele já tava escrito. Na verdade, essa questão do livro é outra longa história. Porque, quando eu descobri que eu gostava de escrever poesias, eu fui juntando ela pra poder publicar um livro. Só que aí, quando eu caí na real, que era muito difícil publicar o livro, antes disso, os meus amigos na escola tinham feito vaquinha, feito rifa, a gente não conseguiu nem a metade do dinheiro. Mas, ali, eu fiquei feliz. Eu vi que eu realmente tinha amigos, que torciam por mim, que gostavam da minha arte. Então, eu coloquei os pés no chão e continuei escrevendo. Até que eu fui no programa do encontro pela primeira vez. O livro já tava escrito, mas não estava publicado ainda. Aí, assim que acabou o programa, lá daquele dia, a editora Anjo, ela já entrou em contato e falou que queria publicar o meu livro. Então, eu consegui publicar através de contos da Fátima. Outra bênção aí na minha vida, tá vendo? E da editora Anjo também, que me ajudou muito. Ah, que perfeito. Então, o livro já tava escrito, faltava ser publicado. E como foi? Quando que você decidiu começar a escrever esse livro? Reunir as poesias, os poemas pra publicar? Como foi esse processo criativo? Assim, na minha vida toda, eu só estudei em duas escolas. Que foi o Vasco da Gama, aqui mesmo, na Zona Rural. E a outra, o Maré José, que é no Instituto, um pouco mais longe. E nessa escola, a escola promovia e promove até hoje, é projeto estruturante, tipo, tal, abre, faz. Daí, eu me inscrevi no tal, que é concurso de poesia entre os alunos da escola. Daí, eu tive professores que me orientaram, me explicaram diretamente como funcionava as coisas. E eu fui tomando gosto pela poesia, né? Eu ouvi que eu precisava dela e ela também precisava de mim. Pra eu poder conhecer o mundo, tinha que ir com a poesia. Então, eu coloquei na minha cabeça que queria publicar um livro. Eu via também outras pessoas na internet aqui. A professora de português também, ela passava muita poesia pra gente, de outros escritores, outros poetas. Daí, eu falei, eu quero ser assim um dia. Eu quero ter um livro em mãos. Eu quero ter a sensação de foliar um livro que é meu, que eu escrevi. Ah, que perfeito. Jean, que tava agora com a gente na live anterior, ele perguntou, de onde vem a inspiração de Júlia pra poder escrever? De onde vem a minha inspiração? Então, se eu falar que eu me inspiro só em uma pessoa, eu vou estar mentindo. Porque eu sigo muitos poetas conhecidos e não conhecidos também. E o que ele escreve me inspira, assim, pra mim. Saber que tem outras pessoas que querem viver da arte, outras pessoas que estão no mesmo caminho que eu e não desistem, isso me motiva. Então, me motiva em todos os artistas, artistas famosos, conhecidos, os não conhecidos também. Me inspiro em artistas aqui da minha cidade, de onde eu moro. Então, eu procuro me inspirar em pessoas que sei que eu me inspirando neles, eu vou estar inspirando neles também. Porque a arte é assim, acho que um complementa o outro, um ajuda o outro. Que perfeito. Então, já que você falou isso, eu vou pedir pra você recitar mais um poema. Pessoal que tá chegando, quero agradecer por vocês estarem aqui com a gente, vai compartilhando a live, chama mais gente pra assistir, pra ouvir poesia. a coisa mais linda, a Júlia recitando. Pode? Pode. Oi, Vitor. Beija-flor. Pode falar, Júlia. Deixa a porta aberta, para não se focar. Não precisa ter pressa, deixa o tempo passar. Se for verdadeiro, de alma e corpo inteiro, beija-flor vai voltar. Caso seja diferente, lembre-se que pra sempre também acaba. Então chore, dê boas risadas e corra por aí. Até porque na vida tudo passa. E eu sei que na esquina ou na praça outro beija-flor te fará sorrir. É isso. Beija-flor vai e volta. Sim. Sim, que lindo. Então esses poemas que você tá recitando, tá no seu livro, né? No meu quintal. Sim, tá no livro no meu quintal. Alguns foram escritos quando eu tinha nove anos lá no colégio. Eu não quis colocar todos aqui, porque eu acho que é mais particular meu. Mas a maioria tá tudo aqui no meu quintal. Esse aqui é o meu livro. É a minha maior conquista até aqui. E as pessoas que tiverem mais curiosidade pra saber, basta ir lá no meu perfil e tá tendo o meu conteúdo, o livro virtual. pessoal, só é clicar lá que eles vão ter acesso. Lá no meu perfil mesmo. Aqui no meu perfil no Instagram. É, no Instagram, pessoal. Quem tiver interesse, conhecer o trabalho da Júlia, né? Quem ainda não conhece, segue o Instagram dela. Lá tem o link pro livro, né, Júlia? Pra comprar o livro. Tem o link do livro, sim. Sim, então vamos fazendo perguntas aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de alguém. Deixa eu ver aqui. Você tem projetos em, assim, em mente agora? Tá aproveitando a quarentena pra escrever mais poesias? É, então, antes disso tudo do vírus, da coronavírus, eu tava indo em algumas escolas. Eu ia fazer palestra, bate-papo com alguns alunos. E isso também me motiva. Conversar com as pessoas que passaram, que já passei lá do ensino médio. Motivar eles dos sonhos da universidade. Então, eu pretendo continuar fazendo isso, quando tudo isso passar. E na quarentena, sim, eu tô escrevendo. Logo no começo, assim, eu fiquei um pouco com medo. Acho que todo mundo tá com medo também. Mas ter medo faz parte. Eu não conheço uma pessoa que não tem medo na vida. Mas daí eu comecei a escrever. Eu escrevi e me libertou. Então, eu busco me ausentar mais dos noticiários e escrever poesias. Porque poesia cura, né? Sim. Vamos mais uma? Mais uma poesia. De um poema. Vamos lá. Passa aí. O que tu achou melhor? Quando? Quando cair na caminhada, quando o medo te desanimar, quando se perder na jornada e não souber mais como andar, não se importe com as horas. Levante, aproveite-o agora e recomece a recomeçar. Se o corpo te prender diante da batalha, se o medo te surpreender fazendo com que jogue a toalha, não desanime nem se rende, porque nessa vida a gente aprende até com as nossas falhas. Quando ficar triste, quando não pensar mais em ninguém, quando duvidar que o amor existe, quando o egoísmo impedir que ajude alguém, tenha compaixão como farol. E lembre-se que até o sol dá espaço para a lua brilhar também. Se o coração partir com saudade do passado, se não mais sorrir, nem mesmo com algo engraçado, aprenda que tudo passa. Isso que passou, deixou marcas, é porque serviu de aprendizado. Quando engatar a ré e não souber mais a dança, quando tudo for maré e a onda levar sua confiança. Olhe no espelho, se inspire em você mesmo e vá resgatar sua esperança. Se tiver que voar para longe dos seus pais, se chorar querendo ficar, se o caminho for estreito demais, saiba que da família ninguém abre mão. Vai cada um guardado no coração, juntos até encontrar a paz. E quando alcançar a meta, vai perceber que não tem preço. Caminhar sem pressa faz com que não erre o endereço. Vai carregar nas mãos o mundo, se antes de tudo, acreditar em você mesmo. Lindo! Lindo, Júlia. Estou emocionada aqui. Desculpa, gente. Professora Edna perguntou qual é a sua... Quem é o... Deixa eu olhar aqui a pergunta, fiquei nervoso. Professora Edna perguntou... Deixa eu olhar a perguntinha direito. Ai. Deixa eu abrir aqui. Quem é o seu escritor favorito? Pronto, foi isso. Ah, essa pergunta é difícil. Eu gosto muito de... Essa pergunta é muito difícil mesmo. É... Assim... Eu leio de tudo. E... Acho que todo adolescente também leu muito livro clichê. Mas... Eu vou ficar com Carlos Drummond. Carlos Drummond. É. Sim, você gosta de tudo, mas por que de Carlos Drummond? Não consegue explicar. Eu acho que... Ele tem um escritor muito lindo, muito leve. Eu gosto também da Clarice, eu espero que ela também goste dela. Mas Drummond, eu acho que mexe mais. Ah, que maravilha. Deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. E... O pessoal que tá aí falando, mandando. Professora Edna disse que adora Drummond. O pessoal da escola também tá assistindo. Gabi disse que Stuart continua chegando longe. Sandra Queiroz, parabéns, Júlia. Muita gente aqui que gosta muito de você. Vitor tá dizendo que lá no José Tavares, acho que estudou com você no José Tavares, Vitro Sodré. Disse também que tá muito feliz por assistir sua live. Jean disse que me faz recordar minhas idas à casa da minha avó. Seu livro também tem muito disso. Quando você falou de quintal, eu lembro muito da expressão terreiro, né? Sim. O pessoal fala muito ah, vai limpar o terreiro, menina. É isso. Tem essa relação também quintal, terreiro. Você fala muito que aí é uma cidade você fala como? Não esqueci. Quando você se refere ao seu lugar, a esse lugar que você tá aí, essa cidade. É, porque a gente mora... Isso. A gente mora no distrito. Só que é um pouco ainda mais afastado. Fica... Uma zona rural mesmo, assim. de serra, bicho. Assim, zona rural. Sim, entendi. Na zona rural. Isso. Maravilha. A gente não fala... Eu coloquei o livro no meu quintal. Na verdade, acho que é tudo uma história muito longa. Eu não sabia o título do livro. Daí eu pedi ajuda pro professor Newton. Aí ele me ajudou a escolher o nome do livro. Eu tinha outras ideias em mente, mas nenhuma, assim, tinha me encantado como no meu quintal me encantou. Daí ele falou como você escreve a sua poesia no quintal da sua casa, a gente podia colocar o nome do livro no meu quintal. Daí bateu certinho. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa Justi... Justiniano... Justiniano Neto diz que sou da zona rural de Gavião, Bahia e atualmente moro em Brasília. Gosto de literatura. Comecei a seguir a Júlia e indiquei para muita gente aqui. Ela representa. Então você, no seu lugar, você representa outras pessoas que também é do interior. Muito obrigada. Acho que a gente tem que levar isso, faz parte da gente. Eu participei de um bate-papo lá na Uneb, aí como eu morava fora de feira, porque a Uneb ficava em Alagoinhas, daí eu falava que eu precisava vir aqui na minha cidade, na minha cidade, na minha terra, para poder recuperar as energias. Porque eu acho que esse ambiente aqui já me faz feliz. Eu precisava vir aqui e recuperar as minhas energias e voltar. Então eu falei lá que não importa para onde eu vá, não importa eu sair do Brasil, voltar para o Brasil, mas isso aqui vai comigo, porque foi aqui que tudo começou. Foi aqui que deu início. E foi isso aqui que me levou para a Fátima Bernadette. Perfeito. Você fala na Uneb lá de Alagoinhas, o Campus 2. Isso sim, 2. Tem uma pergunta aqui de Sandra Queiroz. Ela pergunta para você o que é ser quilombola? Então eu acho que ser quilombola hoje é representar um povo. Acho que as pessoas esquecem que o povo quilombola também existe e resiste, né? Então ser quilombola hoje é carregar comigo o que esse povo enfrenta hoje, as dificuldades, e também carregar histórias de todo um povo, de toda uma luta. Então ser quilombola para mim, acho que hoje não, para a vida toda vai ser isso, é sinônimo de luta e de resistência. Que maravilha. E você tem participado de muitos encontros, né, Júlia? Da própria área de letras. Lembro que você participou do Ebel, numa mesa que foi de estudantes. Eu estava nervosa, tremendo. O Ebel F, você participou, você foi em outros também encontros. Isso também tem proporcionado um crescimento para você, né? Tanto o acadêmico, porque você é da área, quanto também para poder levar a sua poesia para outros lugares. Sim, é isso. A poesia também está me tirando muito do meu lugar, sim. Porque eu era ainda só uma menina muito tímida. Eu estava aqui conversando com a minha mãe porque eu estava nervosa. Não estava demonstrando, mas estava. Para poder vir aqui, pegar o celular, entrar ao vivo. Isso é coisa que mexe muito comigo ainda e que a poesia tenha liberdade para poder me tirar desse lugar. Então, eu fui lá no Ebel, tremendo, mas fui. Quase derramei água na mesa. Já fui em mais de 20 escolas aqui em feira e fora de feira também. E isso, apesar de me deixar nervosa, me deixa feliz, porque a poesia está me dando asas. Ela está me ensinando a voar. E isso é bom. Perfeito. E voltando agora um pouquinho, Júlia, falando sobre a publicação do livro, você disse que encontrou uma certa dificuldade para poder publicar. Então, se alguém que está assistindo aqui a nossa live tem um projeto, tem interesse em publicar o livro, estar encontrando essa dificuldade, o que você diria, porque você vivenciou isso, o que você diria para essa pessoa? Então, é muito difícil publicar um livro, não vou mentir e falar que é fácil, porque não é, eu demorei quase 10 anos para fazer publicar o meu, mas não desiste, porque se é isso que você quer, a gente consegue. Você não sabe qual é a situação de pegar um livro e ver que foi você que escreveu. Cada palavra, cada vírgula, foi você que escreveu. Eu sei que é complicado, também tem pessoas que vêm mais para atrapalhar do que para ajudar, vão dizer para você desistir, que vender livro é mais difícil do que publicar e é também, mas isso não é motivo para você desistir. Quando você deitar para dormir e pensar naquilo que você quer, que você almeja, almejou a vida toda, você vai acordar mais determinado, vai acordar com mais vontade. E, em relação a que vêm mais para atrapalhar a gente, falar que não consegue e tal, eu acho mais que é porque elas não têm coragem de continuar lutando pelos sonhos delas e vêm atrapalhar o nosso. Então, não ligue, se importe para quem te apoia. Eu ouvi de muita gente que não ia conseguir, que publicar livro é besteira, mas também ouvi dos meus amigos que eu ia conseguir, que a minha arte é linda e é isso que importa. Escute sempre os comentários que te façam seguir em frente, não que te puxem para trás, porque isso desanima, eu sei como desanima. Maravilha, ótimo conselho. É o que você colocou no primeiro poema que você recitou, coragem, tem que ter coragem. Professora Edna perguntou se você tem projeto para um segundo livro. Sim, eu já comecei a escrever o segundo, mas esse eu não acho que eu quero, eu não quero publicar agora, assim, de imediato. Eu quero poder escrever mais, observar mais as coisas, mas eu quero sim, eu quero publicar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o segundo está a caminho. O segundo está a caminho, né? Vitor perguntou como você se sente morando em um lugar de quilombolas? A mesma pergunta da outra vez. Então, como morar em um lugar quilombola? É isso? É, isso. Ele disse que segue você desde a sua primeira publicação. Ele disse que segue você desde a sua primeira publicação. Então, eu acho que ser quilombola hoje é ser privilegiado, né? Porque a gente faz parte da história de povo, está dando continuidade. então, eu me sinto privilegiada sim por morar aqui, me sinto que eu carrego a história da minha comunidade também, da minha família que estou da quilombola. Então, acima de tudo, eu tenho orgulho de morar aqui, eu tenho orgulho de ter crescido aqui, de ter conhecido a poesia aqui. E é isso. Sua felicidade e resistência. E resistência, né, Júlia, sempre. O quilombo já é, historicamente, lugar de resistência. Sua poesia também vem como uma resistência, porque hoje em dia é tão difícil, né? A gente ouvir poesia, algumas pessoas podem dar uma live para falar sobre poesia, achar uma coisa... Mas, para a gente, a gente sente que isso revigora, ainda mais agora, nesse período. e aí eu queria que você fizesse, né, as considerações finais para a gente finalizar nossa live, nosso projeto. Está sendo uma honra finalizar esse projeto com você, né? Minha futura caloura de letras que foi óbvio. O beijão, né? Espera esse convite passar aí para a gente retomar, né? E aí eu queria que você fizesse as considerações finais. Então, eu quero agradecer vocês pelo convite, pela paciência que teve lá no WhatsApp para falar que a senhora é tranquila e tal. Agradecer a todo mundo que me acompanha, que manda mensagens de carinho, de apoio, de incentivo, porque é difícil. Esse mundo artístico e para quem quer viver da arte é muito difícil. Mas, graças a Deus, eu tenho seguidores que me apoiam, compartilham o meu trabalho, digam que a minha arte é bonita. Acho que não tem nada mais prazeroso para o artista do que ouvir que a sua arte traz alegria. Então, sempre quando eu leio um comentário assim, eu fico muito feliz. Então, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. Espero poder te ver logo na UF, não vejo a hora de poder assistir a aula lá. E é isso, beijo para todo mundo. Ai, Julia, obrigado. E aí, depois dessas considerações, eu vou abusar mais um pouquinho, vou pedir para você recitar mais um poema para a gente finalizar. já vai acabar, Vitor, já vai acabar. Vitor está perguntando se já vai acabar, já vai, infelizmente. Antes, eu posso mandar um beijo para minha mãe? Sim, fica à vontade. Só quero mandar um beijo para minha mãe, que ela vai estar sempre me motivando também, para minha mãe Maria, para o meu irmão Ayrton, que também é a casa da UF, a minha irmã, Juliana, Joima, irmãos Subirinhos, Rafael e Luiz Henrique. É isso. Beijo para todo mundo. Consciência negra. Tem quem ache que é vitimismo, coisa de gente vulgar, se baseia com machismo, mesmo com dados para comprovar. Mas, já que é tudo mimimi, me diz quantos pretos são mortos justamente por aí e quantos deles são aprovados no vestibular. experimenta nascer preto da favela, sendo julgados pela sociedade, onde preferem te ver jogados numa cela do que sentados em uma cadeira da universidade. Mas, já que é tudo falta do que fazer, experimenta você não poder dar em paz na própria comunidade. A bala só namora corpo preto, e não é porque estava na frente. De dez vítimas do preconceito, adivinha, dez eram inocentes. E se usamos tranças ou turbantes, são fatos que lembro e relembro. Mas o mundo está cheio de ignorantes porque as pessoas só falam de consciência negra no dia 20 de novembro. E não é delírio meu, espero o dia passar, quase ninguém mais vai lembrar. Porque uma parte que lembrou já esqueceu. E a outra parte que lembra, comemorou a consciência, continua na resistência. Porque aqui é assim, resistir para existir. Perfeito. Resistiremos, resistiremos. Resistiremos. Júlia, obrigado, meu amor. A gente se vê na Uefs quando tudo isso passar.